A linha de cortadores Urano USM1 semi-automáticos é composta de equipamentos funcionais, compactos e de fácil operação. A borda de proteção em acrílico evita que resíduos de frios caiam acidentalmente fora da área da mesa do cortador. Possuem puxadores que tornam o manuseio fácil e seguro. O afiador acoplado mantém a lâmina com condições de operação precisa e eficiente. A base em alumínio escovado oferece uma maior durabilidade e facilidade na limpeza desses equipamentos. Os cortadores semi-automáticos USM1 são equipados com chaves com proteção elétrica que garantem proteção para o operador. Os cortadores semi-automáticos USM1 são compactos, fáceis de usar e oferecem precisão e estabilidade de corte. USM1-195 Voltagem 110 ou 220 Acionamento semi-automático Diâmetro da lâmina 195 milímetros Dimensões de corte 100 por 100 milímetros Potência do motor 120 watts USM1-220 Voltagem 110 ou 220 Acionamento semi-automático Diâmetro da lâmina 220 milímetros Na hora de comprar, dê preferência para quem sempre esteve ao seu lado, garantindo o seu sucesso! Obrigado! Obrigado!